Jornal da Terra. Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô São Paulo. Uma boa tarde pra você que sintoniza aqui o AM mil trezentos e trinta. Uma boa tarde pra você que esteve até agora com o Kaká Rodrigues. A partir de agora a região oeste da grande São Paulo vai conferir as principais notícias da região aqui no AM mil trezentos e trinta. Você está comigo nesta terça-feira vinte e seis de novembro de dois mil e treze. Essa edição duzentos e trinta e um do Jornal da Terra. Diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da grande São Paulo, fazendo rádio na sua adolescência, rádio interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é não saber e ser privado da informação e assim escravo da desinformação. E jornal da terra. Esses são os destaques da edição duzentos e trinta e um aqui do Jornal da Terra, para evitar as graves consequências das enchentes, defesa civil do estado treina agentes da região oeste para operação verão. Cidade Ariston, em Carapuíba, falsa bomba, assusta moradores e mobiliza o GAT. Web denúncia, a denúncia pela internet é a mais nova arma de combate ao crime no estado de São Paulo. Outra de Carapuíba, aqui do senhor José Araújo, greve na saúde e chega ao sexto dia, o senhor já fala disso já. Barueri e Itapevi são as cidades da região que mais geram emprego desde janeiro de dois e treze. Osasco realiza sua feira de troca sustentável no Santo Antônio. Etec Itapevi tem inscrições abertas para vestibulinho até o dia vinte e nove de novembro. Mais conhecido como sábado, né? Casamento comunitário realiza sonho de mais de cem casais em Santana de Parnaíba. Projeto Lazer em movimento fecha ruas de Osasco para atividades de lazer. Humanização no atendimento da saúde é tema de projeto desenvolvido pela Prefeitura de Itapevi. Jornal da Terra, apresentação Rodrigo Lobo. São cinco horas e três minutos, uma boa tarde pra você, que está conosco aqui, nesse vinte e seis de novembro, tricentésimo, trigésimo primeiro dia do ano, faltam só trinta e seis dias pro final do ano. Hoje, vinte e seis de novembro, é o dia do Ministério Público. Muito importante essa instituição. João, antes de falar do Ministério Público aqui e dar os parabéns aos nossos queridos promotores e demais agentes do Ministério Público. Deixa eu dar uma boa tarde aqui pro senhor José Araújo, nosso companheiro de terça-feira aqui, comentarista, que o cara que sabe de tudo que acontece na política em Carapicuíba, boa tarde senhor José Araújo. Boa tarde, Lobo, boa tarde Jeffs e boa tarde ouvinte, né, desse programa, porque o vinte sim, esse é o mais importante. É o nosso sensor. É, esse é o mais importante, né? Isso. Estamos mais aí, mais uma terça-feira, né? E até esperava que o pastor Reinaldo, né? Reinaldo Mota. Eu estive com ele sexta-feira num encontro muito importante que teve em Osasco, né? Onde esteve presente a deputada federal Erundina, né? Luiz Erundina, isso. Erundina, coordenada pelo vereador de Osasco, Mauro Luiz Guides, né? E onde foi apresentado um número razoável de novos filiados do partido, viu? Entre eles, justamente o pastor Reinaldo. E voltou o partido. E um senhor, não esqueci o nome dele, que foi o primeiro, no governo do Paulo, ele foi o fundador da da empresa de ônibus de Osasco, né? Antiga CMTO. CMTO, antiga CMTO, não sei se ainda existe, mas tudo bem. E ele se apresentou também várias pessoas, senhora, liderança aqui da Zona Norte de Osasco, um número razoável. E jovem também, viu? Vários jovens. Muito, né? Vários jovens, se filiano. E eu dei parabéns para os jovens, né? Porque... O Candal estava por lá ou não? O Candal não. O Candal também é afiliado ao PSB. Mas o Candal não estava lá, pelo menos não vi o nome dele, porque tinha bastante gente, foi um evento muito importante. A figura como a Luísa Arundina atrai muita gente, tem muito a dizer, né? É, a deputada Luísa Arundina, que é presidente da frente parlamentar pela democratização da mídia, né? É uma batalha é... Traduzindo, ela é a favor das atos comunitárias. É isso. Não, não, não. Trocando é miúdos. Não, não, pelo contrário, não é só. Ela é favorável à rádio comunitária. Sim, ela é. Mas o que ela é favorável é a democratização da mídia, não ficar na mão de uma meia dúzia que soltou. Sim, mas eu não disse o contrário, disse que ela é a favor das atos comunitárias. É, ela é a favor da gente. Ela vai começar esse embate aqui. É. Porque pra quem não sabe, se o geral chega aqui, a hora que ele senta aqui na cadeira, a gente começa a debater algum tema. Antes de entrar no ar, a gente já tava falando de teologia aqui. Agora já vamos falar de democratização na rádio difusão aqui? Mas a teologia tá, tá dentro do contexto. Mas não vamos, vamos falar disso. Porque Cristo não, Cristo não, não deixou, aliás, ele não fundou nenhuma igreja. Mas nós vamos, nós vamos seguir? Não, aí a controvérsia. Não, não fundou nenhuma igreja. Não, a controvérsia. É. Mas o assunto aqui não é teologia. Aí, aí nós ficaríamos dias aqui. Aí precisava. Isso, mas alguns, alguns meus anos de teologia vão servir pra, pelo menos pra deixar o senhor irritado comigo. É, também. Porque o que acontece em discussão de teologia é deixar o outro irritado, nada além. É, né? Porque quem tem uma ideia formada, tem e acabou. Acabou, é isso aí. Isso aí acabou. Agora, o senhor dizia da, da deputada Luísa Erundina. Foi uma, uma palestra muito importante, esclarecedora. Qual era o tema mesmo? Não, ela deu uma visita do, do, do. Mas tinha um tema. Mas tinha um tema? Não, o principal foi o problema da mobilidade. Urbana. Urbana. Sim. Problema das empresas de ônibus, problema da maneira como é o, o, é distribuído essa coisa toda aí. Deputada Luísa Erundina é aquela que, no seu mandato de prefeita, me lembro até da capa da Veja, um soco nas urnas, era a manchete da Veja, quando ela venceu Paulo Maluf na eleição, na década de oitenta, e foi aquela que achou que poderia fazer transporte coletivo gratuito, né? Não, poderia fazer, não. É possível sim, é possível sim. A gente não fala porque são três prefeitos do PMDB, tem 13 anos já, que é passe livre em Agudos, e duas cidades do Paraná, que é, não, livre, livre de graça, não tem nada. Isso é diferente, isso é diferente. Agora, a condição... Quando você tem três linhas de ônibus, é muito mais simples de você pagar. Ela provou, ela provou que é possível fazer o PMDB em São Paulo. Como que aprovou? Ela provou. Ela tornou um caos o trânsito de São Paulo? Não, 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 não é verdade. Tornou um caos do transporte coletivo de São Paulo? O caos está hoje, o caos está hoje. Hoje está porque aumentou a cidade, mas ela tornou um caos na época, sim, que é isso. Agora... Mas o senhor estava falando dela aqui. Mas o mais importante que a Eluísa colocou é que justamente desmistifica alguns mitos que tem por aí. Por exemplo, ela fez alguns acertos com as empresas de ônibus em São Paulo, que evoluiu bastante. Não chegou a tanto que ela queria. Senhoras e senhores, eu vou ter descoração. Mas aí, o que eu quero dizer é que ela mostrou para o pessoal de Osasco, muita gente não gostaram, porque ela disse o seguinte, que aquilo que ela conseguiu aprofundar com os empresários de ônibus em São Paulo, não foi desmanchado com o Maluf, mesmo ele fechando a CMTC. Mas não foi o Maluf que veio na sequência. Foi ele que fechou. E depois, em seguida, veio o Pita. Não, foi o Leiva que veio na sequência. Não, o Leiva não chegou a ser prefeito, não ganhou. Eu estava com ele. Mas quem foi o prefeito? Foi o Maluf, depois dela, que fechou a CMTC. E veio o Pita depois, que manteve os acordos. E justamente o retrocesso que teve em São Paulo, se deu justamente com a Marta. Ela explicou e mostrou direitinho. Que o maior sentimento dela foi justamente isso. Vamos falar de cara. Porque nesse aspecto, eu vou ter que discordar do senhor. Foi um caos a administração do transporte público da ex-prefeita Luzino. Dirá quem admiro muito nesse debate de democratização das comunicações. Eu acho que ela acrescenta muito. É uma figura respeitabilíssima. Enfim, sempre foi muito afável em todas as situações onde, estando eu na mídia da CUT, ou fora, nessa mídia alternativa, ou fora dela, sempre me tratou muito bem. E é uma figura que tem um conteúdo muito profundo. Basta ver o que aconteceu na filiação da Marina Silva, o tamanho do respeito que a Marina Silva tem por essa figura que todos nós temos. Mas a administração dela foi terrível. A bispa que cometeu apostasia? A bispa Marina que cometeu apostasia? Isso era hoje. Hoje, 26 de novembro, é o dia do Ministério Público. A origem do Ministério Público não tem, assim, uma data precisa na história para a gente estabelecer. A partir desta data, foi criado o Ministério Público, que são várias entidades que congregam o chamado Ministério Público. O primeiro local no qual se tem registro, surgimento de um órgão com as características semelhantes ao atual Ministério Público, foi na França. Foi após a Revolução Francesa. E depois foi adotado em toda a Europa e, mais subsequentemente, pelas Américas. E é uma instituição, hoje podemos chamar de uma instituição, que tem uma importância enorme, né, senhora? O Ministério Público é um vigilante. O Ministério Público, que ele partiu, na época da monarquia no Brasil, existia dois tipos de juiz. Existia o juiz que ficava interno nos fóruns e existia o juiz de fora. Por isso que tem uma cidade mineira que chama juiz de fora. Era um juiz que andava com um cajado na mão, vendo os problemas da rua, e é ele que levava para a discussão interna. Porque chama-se, quando o camarada é intimado, ele vai embaixo de vara. Por isso é as varas, disse tais, a vara é isso. Então vem daí, o juiz de fora, ele usava uma vara, quer dizer, era aquele que, embaixo de vara, ele levava a pessoa para ser ouvido, para ser... E ele ficava de cidade em cidade. Na rua, em cada cidade tinha o juiz, o interno e o juiz de fora, que é aquele que ficava vendo as coisas que aconteciam fora, e era ele que levava para os fóruns, para o setor de julgamento, que era o juiz de fora. Daí surgiu o Ministério Público, o Ministério Público é daí, é o juiz de fora. Hoje, além de a gente parabenizar o Ministério Público, hoje é aniversário de algumas figuras famosas aí, entre elas, a atriz Débora Seco, a atriz Céron Menezes, que é aquela que está nesse concurso, escolhendo a Globo Beleza, né? É uma negra linda, né? Essa que está no Fantástico aí, que tem esse concurso para escolher. É uma delas, né? Não, é a atriz que está apresentando... É aquela que está apresentando. Isso, que é linda, é... E eu até comentei aqui com o Dr. Zé Pedro aqui, que eu admiro ela, porque em nenhum momento, em um dos personagens que eu vi essa moça fazendo, interpretando na televisão, não vi nada de cabelo alisado, nem nada, ela vai com os cachos dela, com o pichaim dela mesmo. Muito bem, cuidado, muito bem, bonita, mas... Acredito que a sua noiva não está sintonizada na rádio, né? É por isso que você está abrindo tanto leque aí, né? Não, elogiar não tem problema. Não, elogiar não tem problema. Hoje também é aniversário, sabe de quem, Jefferson Miro? Da Tina Turner. Tina Turner, outra negra. Outra negra, 74 anos, cara. Você acredita? 74 anos. Belíssima aos 74 anos. Grandes filhos, assisti muita coisa com a... E que durante muitos anos foi espancada por um tal de Art Turner, né? Que é o marido dela, né? Foi espancada mesmo. Ela virou mote de mudança de lei nos Estados Unidos, inclusive, porque foi durante uma década quase espancada por esta mala. Mas muito talentoso, músico muito talentoso, mas uma mala, enquanto marido, o tal do Art Turner. Que a história tratou de não deixar, de esconder o legado do cara. A Lei Maria da Penha, lá dos Estados Unidos, deve ser a Tânia, a Lei da Tânia, né? Deve ser. Hoje seria aniversário também, se fizeram hoje, do Mário Lago, o saudoso Mário Lago. O grande Mário Lago. Eu tentei baixar uma versão de Saudades da Amélia. Tem uma outra canção muito conhecida dele. Você lembra de todas ou não? É, tem várias. Não, mas lembra... Tem aquele lá do Laranja... Atira a Primeira Pedra. Laranja Maduro, na beira da estrada, é dele também. Mas Atira a Primeira Pedra, era o outro que eu tava... Eu acho que é dele, sim. É dele também. É... E aí eu tentei baixar, mas não consegui. Eu queria baixar na versão, na voz dele. Pra colocar aqui, a gente sempre coloca um trechinho de música, mas não foi possível. Quase sempre o Ataúfo, né? Isso, parceria com... Exatamente. Amélia é em parceria com o Ataúfo, então as versões que você mais ouve é com o Ataúfo. E mais recentemente com o Demônio Zagaroa e com muita gente. Mas aí eu não quis, não. Eu queria que você achasse com o Mário Lago. Original, com o Mário Lago, né? Mas eu não conseguia achar, não. Então você estaria... Um grande poeta, né? Figuraça, Mário Lago. Português de nascimento. Isso, exatamente. Português de nascimento. Bom, esse é o Jornal da Terra. Hoje estamos aqui. Vamos fazer o nosso primeiro giro? Na volta eu queria ouvi-lo a respeito da greve na saúde lá. Hoje teve alguma reunião lá resolvendo? Porque até ontem estava em greve. Houve uma reunião e continuava a greve. Eu queria que o senhor falasse depois. É, tá. O senhor fala depois? Pode falar. Tem problema. Bom, hoje nós estamos aqui com o José Araújo, comentarista de política, que fala aqui de Carapicuiba pra nós, aqui no Jornal da Terra, toda terça-feira. Deve estar chegando por aí também o Danja Soares. Me prometeu que viria. E o professor Reinaldo, o pastor Reinaldo falou pra mim que talvez viria hoje aqui. Eu preciso convidar ele. Mas se ele vier aqui, se vier no caminho, pastor Reinaldo, sou muito bem-vindo aqui. Eu preciso ligar mesmo pra combinar, porque eu tô falando que vou ligar e não liguei. E ele é uma figuraça, um ótimo papo aqui. Vamos ligar pro pastor Reinaldo pra que ele venha mesmo. São cinco e quinze, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. No próximo dia vinte e nove de novembro, sábado, acontece na Escola Estadual Newton Espírito Santo Aires, a feira de trocas Ecomix. Idealizado pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Osasco, o evento tem como objetivo a troca de objetos que não têm mais utilidade para seus donos e podem ser reaproveitados por outras pessoas, ao invés de deixar ocupando espaço em casa ou jogar no lixo comum. Durante a feira de trocas, serão realizadas pequenas peças de teatro para chamar a atenção dos alunos. A intenção é conscientizar e levar informação para crianças para formar um futuro cidadão consciente dos seus deveres com o meio ambiente. No pátio da escola, serão organizadas mesas para a exposição de objetos de colecionadores que podem trocar seus itens repetidos. Simultaneamente com a feira, haverá aula de capoeira e basquete para estimular os alunos e comunidade local. No próximo domingo, dia 1º de dezembro, a Prefeitura de Osasco realiza a primeira edição do Lazer em Movimento, projeto destinado à comunidade e principalmente às crianças. Trata-se de um projeto que utilizará trechos de vias da cidade para transformá-las em espaços para a prática de esportes e brincadeiras. Uma vez por mês, em um domingo, uma rua da cidade estará fechada para o trânsito e será transformada em área de lazer, onde serão organizadas brincadeiras e o esporte será incentivado. Nessas vias, os moradores poderão caminhar, andar de patins, skate, participar de atividades como jogos de xadrez, basquete, vôlei, futebol e brincadeiras, como o Corrida do Saco e da Colher com Ovo, Amarelinha, entre outras brincadeiras infantis. No site da Prefeitura, www.osasco.sp.gov.br, é possível saber quais ruas serão interditadas e disponibilizadas para o projeto. O casamento é a concretização de um sonho de muitos casais, que buscam na união matrimonial o início de uma vida a dois. Pensando na importância deste momento para a população parnaibana, a Prefeitura, em parceria com o cartório Rodrigues Cruz, promoveram na sexta-feira mais uma edição do casamento comunitário. O evento foi realizado nas dependências do Ville Sport Show, com mais de 110 casais. Muitos deles já viviam em união estável e tinham o sonho de oficializar a união. Porém, devido a questões financeiras, não tinham como realizar tal cerimônia. Durante a solenidade, os noivos puderam tirar fotos com o bolo cenográfico, além de curtir a apresentação da banda CCM e cantora Maria Carvalho. Cantaram as músicas que embalaram a cerimônia e aguardaram até o momento mais esperado pelos casais e convidados, quando o juiz de paz faz o discurso declarando os noivos como marido e mulher, entregando as certidões de casamento a todos. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. São 5 horas e 19 minutos, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é a nossa notícia. Eu só, antes de começar essa história e falar da saúde de Caracuiba, eu queria só lembrar o ouvinte que amanhã, quarta-feira, nós vamos conversar aqui, vamos fazer um programa inteiro aqui com o presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Nequinho de Sante. Vem falar do ano legislativo lá, desse momento aí que vive a cidade, onde as campanhas estão na rua, todo mundo dizendo que vai ganhar a eleição, um ganha daqui, outro ganha dali, um chama no outro de bandido. Enfim, tá aquela coisa lá, né? Tá igual a conversa de vizinho no Facebook, igual as meninas no Facebook. Um detonando o outro, e ele vai falar um pouco disso aqui, é óbvio. Tem coisa séria pra falar. Eu não sei qual o posicionamento do presidente da Câmara de Santana de Parnaíba em relação à candidatura, mas a gente vai saber amanhã. Deve ter um partido, né? Ele é do Solidariedade. Ele era PTB, ele migrou pro Solidariedade. Então deve ser solidário a todos. É, imagino que sim. Deve ser solidário a todos. Essa tá fraca, precisa melhorar o nível da piada. Deve ser solidário a todos. O senhor José Araújo também, nos minutos extra, ele faz um bico aqui de humorista do programa, além de comentarista. Mas essa tá fraca, precisa melhorar o nível da piada. Tá aquecendo ainda, né? Então você não tem certeza que ele é solidário, hein? Ele é de Solidariedade. Aliás, é o partido aqui na região que recebeu mais adesão, né? Ganhou até do PROS. Até do PROS. PROS quem? PROS é aquele partido. Ah, PROS quem? A favor daquilo? É PROS todo mundo. Ah, de todo mundo. O PROS já fechou com a Dilma lá na esfera federal. Deve fechar aqui o governo de Estado. Aliás, nunca saíram, né? Não, o PROS. O PROS é novo. Não, é novo nós, assim. Não, mas aí, então... Mas o pessoal são os mesmos. Não, quando você cria um partido novo, você propicia aqueles que se diziam inimigos ferrenhos ferrenhos do governo, aí, junto lá. Porque esse PROS, tem gente estucano, então estava na oposição, foi lá, agora aderiu. Agora pode buscar uns carguinhos aqui e ali, né? A presidente vai liberar umas verbas da emenda do orçamento mais facilmente, porque quem é oposição ficará seca, né? Ah, não há nem dúvida, né? Mas, Lobo, acontece o seguinte. Por quê? Eu esteve vendo o nome de todos aqueles que saíram dos partidos, até do PSDB que saíram, que é um partido grande, mas você veja por que que ele saiu. Não é por ideologia nenhuma. É que ele era apenas um deputado... Sem espaço. Sem espaço. Aí, quer dizer, ele aderiu... Era baixo clero dentro do partido. Aí, ele aderiu a um novo partido, aquilo que ele não era nada, passou no seu cacique daquela cidade onde ele é. Vou dar um exemplo aqui, muito rápido. Salvador Zimbaldi, uma figura pra quem eu trabalhei, conheço muito tempo. Ligado à igreja. Ligado à igreja. Ligado à igreja. Salvador Zimbaldi, eu trabalhei com ele na época, ele era do PSDB, aí ele mudou pro PTB, né? Aí, ele teve lá uns problemas, saiu do PTB, aí transitou, passou pelo PSB, aí Luísa Erundina, na época, não queria ir lá de nenhum. Quem que abonou a ficha dele? Deve ter sido o próprio Márcio França, mas a deputada Luísa Erundina não queria. Aí, incomodado, ele acabou, ficou um mandato fora e foi pro PTB. Se elegeu, agora, na eleição de 2010, né? Com 40 mil votos somente, porque tinha o Paulinho da Força. Junto. É, e mais um deputado que me fugiu o nome também do PDT, dois caras, esse deputado me fugiu o nome, me perdoe aqui, mas ele teve cento e poucos mil votos, Paulinho da Força, trezentos e pouco, e o Zimbaldi foi o terceiro mais votado e entrou. Beleza. Figura que eu gosto. Mas ele era, eu via que, até por conhecer, eu conheci o filho dele que é vereador em Campinas, que foi o grande responsável pela cassação do prefeito de Campinas, do vice, também lá, o prefeito do PDT, o doutor Hélio, né? Doutor Hélio. E aí ele foi pro Prós. E também o Zimbal tava muito incomodado lá com aquela questão sindical que não tem nada a ver com ele, né? Ele é uma outra praia. Ele é mais ligado a questões de INSS, aposentadoria e as questões da igreja, família, é isso. O que que acontece? No PDT, ele era um a mais lá, embora um dos três deputados do partido na esfera federal, mas era um a mais, ele não tinha voz. No Prós, ele é o presidente estadual do Prós. Pronto. Mudou de figura, né? É, Prós Zimbaldi. Exato. Prós Zimbaldi, quer dizer, pô, para ele. Prós Zimbaldi. É, Prós Zimbaldi. Esse S aí a gente já pode trocar, porque o Zimbaldi é com Z, né? É. A gente já vai Prós Zimbaldi já. Prós Zimbaldi, já emenda, né? Já emenda. É, infelizmente, agora veja só, você veja o seguinte, a importância da democratização da mídia. Muita gente pensa que é, não, não é isso. A democratização da mídia é que realmente, por exemplo, os prefeitos das cidades valorizam a imprensa local, valorizam, divulgam, que as comunicações sociais dos municípios deixem de ser, fazer propaganda do prefeito, mas sim daquilo que se faz, usando a imprensa imprensa que existe. Isso é democratização. Agora, fica difícil o povo entender isso tudo que você explicou aqui. só do Zimbaldi, agora você multiplica isso por quinhentos e tantos. É muito difícil. Porque um partido, infelizmente, o que nós temos de engrenagem partidária aqui no Brasil, ela infelizmente tem os caciques. Tem. Os caras, dentro do partido, eles mandam o que quiseram. Tem de um ex-deputado aqui da região que falou, olha, se não fizer o que eu quiser em tal cidade, eu vou lá, transfiro meu título pra lá e sou dono do diretório. Na hora. Porque ele é da direção estadual. Então, ele não é a principal figura no estado inteiro, mas ele é da direção estadual. E aí ele determina, eu vou lá, e aí o que é destituir um diretório? É jogar fora, de repente, um trabalho todo feito de filiação, de aglutinação de pessoas, de cabos eleitorais, de mobilização. Vai tudo pro limbo quando o cara vai lá, intervém naquele diretório, cria uma comissão provisória e ele manda. Porque, como ele é dirigente estadual do partido, pra onde ele se transferir, se ele transferir o título dele pra aquela, pra uma tal cidade, ele é o dono do partido. Então, ele tem esse direito. Tá no regulamento do partido. Então, isso é um problema. Um problema seríssimo. E por isso... Desmancha trabalhos de anos. Desmancha, de anos, porque não é fácil filiar as pessoas. Porque as pessoas estão desacreditadas. Estão desacreditadas. Você, pra justificar uma nova... Você veja, a própria Undina, nesse evento de sexta-feira, ela colocou, por exemplo... Foi sábado? Foi sexta-feira. Foi sexta? Nossa. Sexta, né? Achei que foi sábado. Foi sábado. Foi sábado. A partir das 15 horas. Tá certo. É que eu fui em São Paulo e de lá eu vim e fiquei lá. Então, ela tava explicando que o pessoal da rede, que se juntaram a ela, mas a princípio é o seguinte, que o próprio PSB vai ajudar a consolidação da rede. E que ela espera que, mesmo consolidando a rede, que eles fiquem aliados por muito tempo. Quer dizer, é uma proposta de democracia, mas muito difícil, porque no momento que o camarada tiver o seu registro, aí vai ter os seus caciques... Vai ter a sua legalidade estabelecida e vai querer dar passo sozinho, né? Vai ter passo sozinho. Isso fica difícil pra população entender. Isso só é possível... Ainda mais quando a gente tem uma liderança dentro, como uma bispa, né? Que o senhor chamou... Ah, é a bispa. A bispa, que ela cometeu apostasia pra... Gente, só dizendo que ele se refere à bispa, é a Marina Silva. É, a Marina Silva. Por quê? Porque é uma figura que, como pessoa, eu respeito, mas eu comecei a criticar a Marina desde o tempo que ela... A Marina só chegou onde ela chegou por causa da Igreja Católica. Talvez... Quem sou eu pra julgar esse tipo? Mas talvez, se ela tivesse ficado na seringa onde ela estava, talvez nem estivesse mais vivo, porque a maioria morre de malária com a idade bem nova. Ela não teria vingado. Não tinha vingado. E eu tenho foto dela com as freiras lá... E a gente tá falando isso de uma maneira séria. Quem conhece a Marina, e eu não conheço, mas os amigos que já trabalharam com ela, dizem que ela tem uma série de restrições alimentares por conta das sequelas, das doenças que ela traz da juventude. A juventude. Então, é malária, é tudo isso. É tudo isso. Então, o que que acontece? E a Igreja resgatou aquela pessoa, ajudou a sua formação, tanto formação física como formação intelectual. E deu a ela, chegou a ser senadora da República, quando jamais ela teria condição, principalmente naquele feudo de Mato Grosso, Acre, Rondônia, que aquilo ali não é brincadeira. Não, e morre-se muito cedo. É, morre muito cedo. Se não morre pela doença, morre na bala, né? Morre na bala. Então, é complicado. E a pessoa pega depois por, sei lá, por uma migalha a mais, ou qualquer coisa parecida, a pessoa muda daquilo que deu a substância a ela. Ela mudou, ela... Não, eu compreendo, senhor. Só que eu vou discordar elegantemente do senhor. Eu acho que essa questão de fé, as pessoas têm o direito de mudar e... É, uns fedem mais, outros fedem menos. Vamos passar para o plano de Carapicuíba aqui? Os jornais estão noticiando essa greve que começou na quinta-feira passada da saúde. E de lá para cá, ao invés do Serjão conseguir contornar, ela vem só ampliando, porque ela era parcial e, segundo as informações que eu tenho, na segunda-feira, ontem, ela era total. Então, ela foi evoluindo. Houve já duas conversas entre o prefeito e a liderança dos trabalhadores. Mas só que, parece que de um lado e do outro, eles não... Não está chegando em acordo. Ao invés de se aproximar de um bom resultado para voltar ao trabalho, estão se afastando. Estão soltando animosidades entre assessores e também... E acaba escapando para a imprensa aí. Alguns tiros estão sendo dados aí, o que dificulta qualquer negociação. O que o senhor sabe dessa... Olha, Lobo, eu fiz visita nos três postos de saúde. Voluntariamente, voluntariamente, peguei o ônibus, desci lá na Vila Disse, fui lá ver. Desci no outro posto lá na Vila Men, que depois vim da Coab 2, que é onde eu atuei muito tempo, desde a sua construção até o funcionamento e tal. E aí eu andei perguntando para as pessoas, porém, a greve começou agora, semana passada, você falou quinta-feira, né? Quinta-feira, isso. A greve faz muito tempo que ela começou. Saúde aqui está parada há muitos anos. Falou desse jeito, quer dizer, você não vê aquela movimentação como teve nos primeiros dias da semana passada, aguçou um pouco, você não vê. Mas é o que as pessoas, não é funcionário que está... O pessoal, as pessoas que vão no posto de saúde... Não, falou que a greve já faz muito tempo porque não tem saúde. Isso é triste, isso é muito duro isso aí. E tem que esse impasse, como você colocou muito bem. Não se entende as pessoas ainda... É, assim, o que eu acho podre nessa história é ficar tirando foguetinhos. Olha, ele disse isso, sabe? Parece que conversa com o Madre, pô. Senta lá, discute. Não tem condições de dar isso, não tenho. Tem divergência? Mas fiquem no plano das divergências. Não fiquem soltando picuinha. Olha, esse sujeito é difícil de conversar. Esse sujeito está fazendo política. Esse sujeito não sei o quê. Sabe, fica essas picuinhas que não levam a nada. Se eu começar aqui a atacar o senhor com pequenas coisas, o senhor vai falar, não vou mais nesse programa. E aí, se a gente estiver num ambiente, numa tribuna qualquer, conversando, o senhor já vai se proteger em relação a mim. Ah, lógico. O senhor vai esperar só a animosidade da minha parte. É o que esses caras estão fazendo. E esse se proteger dificulta qualquer negociação. Na outra ponta tem um povo... Olha só que retrato triste, prefeito. O povo não está percebendo a greve porque acha que está igual. Que não tem saúde há muito tempo. Então, olha que triste. E eu tenho certeza, Lobo, que se o prefeito de Carapicuíba quiser dar uma justificativa, usar os seus microfones aqui, eu tenho certeza que você abre pra ele. Porque, às vezes, nós estamos dizendo uma coisa que é totalmente o contrário. Nós não sabemos. Eu queria dizer também aqui que esses dias eu recebi um e-mail de reclamação do nosso amigo Rogerinho Roque. E por conta dos nossos diálogos aqui, dizendo que nós brincamos porque tem coisa que tem que brincar. A comunicação de Carapicuíba, e eu já falei desse assunto aqui, acho que foi ontem, né? A comunicação de Carapicuíba faz uma agenda, não confirma, não comparece, não dá resposta. A tentativa... Eu falei pra ele, encaminhei pra ele e-mail. Eu tenho um pedido de entrevista com o prefeito Sérgio, de março, de março. Nós estamos no final de novembro. Então, e aí ele me mandou uma lista, evidentemente, eu tenho o maior respeito, gosto do Rogerinho Roque, e ele também não é o secretário, né? Ele é uma espécie de coordenador lá, na comunicação. Ele mandou uma lista pra vir das pessoas que trabalham na comunicação. A argumentação é que, olha, tem bastante gente trabalhando, mas quantidade não é qualidade. Não é organização. O fato é, e volto a dizer aqui, eu tô comentando aqui na sua frente, senhora, porque esse assunto começou aqui num dia, nos nossos diálogos aqui, né? Sobre Carapicuíba. E eu tô falando porque o senhor falou, se o prefeito Sérgio não quiser falar, vai abrir? Claro que vai abrir. Lógico, eu tenho certeza. Mas eu tô falando isso aqui porque eu tô até comunicando essa reclamação que foi feita a mim, agora, professor, não falei antes, fora do ar, né? Tô falando agora. Agora, então foi feita essa reclamação, disseram pra ele que reclamaram dele. Na verdade, não reclamou de você, Rogerinho, reclamou da comunicação, de forma geral. Eu citei o seu nome aqui porque eu o conheço. Então, simplesmente isso. Mas não é que você seja o culpado, agora, que precisa melhorar isso. E há uma promessa agora de facilitar esse diálogo, que espero que venha. E o prefeito Sérgio, em relação a essa questão da saúde, querendo vir aqui e dar uma resposta, dizer o porquê que não está negociando, que não está conseguindo negociar. Assim vale também para os representantes dos trabalhadores da saúde, que querem vir argumentar aqui também. O caminho está aberto, jt.jornaldaterra.com. Nosso e-mail, jt.jornaldaterra.com. E se entrou na página, ligou para qualquer um dos telefones que está lá, da Paulista, o pessoal também vai me avisar aqui, vai manter contato, vai passar o nosso telefone, e vocês podem entrar aqui, vai ter espaço para falar também. É, e onde, como você diz bem, o Lobo, você alerta. Onde não tem comunicação, vem especulação. Então, as informações, por não ter informação certa, de quem devia dar informação... Fica especulando. Especulando. E fica falando coisas que, às vezes, não é verdade. Agora, o senhor, indo lá na Coab 2, como o senhor foi, o senhor ouviu isso da população, e deve ter ficado muito triste, porque isso é uma situação triste. Nós estamos falando de gente simples, que não tem dinheiro para pagar saúde particular, gente que depende, que tem que aguentar esse estado de coisas. Então, é muito complicado, porque se você começar a falar aqui, você vai ser cada vez mais duro nas críticas. Então, na verdade, vamos fazer aqui um pedido para que os dois lados sentem e conversem, e que depois de conversar e os profissionais voltem ao trabalho, que o prefeito Sérgio fique atento a isso, a esse grito das ruas, que o senhor Araújo pôde identificar lá. A população não está percebendo a greve. Mas, ao mesmo tempo, afirma, a greve não é agora da semana passada. A greve vem desde o começo do ano porque não tem saúde. Então, não está percebendo exatamente porque não tem saúde. Então, requer muito mais. Primeiro, prefeito, negociar essa volta, o que é possível com o movimento dos trabalhadores, ouvi-los e tentar fazê-los voltar ao trabalho, mas depois ver o que se pode fazer lá. Porque, para a população dizer que não está percebendo a greve, que deve estar muito ruim mesmo. É, esse que é o problema. Não está percebendo movimentos, mas está percebendo a greve porque não tem saúde. Porque não tem atendimento. Isso é o que ele diz. Agora, se o prefeito vem aqui, ou a secretária da saúde, e vem e diz, olha, acontece o seguinte, o pessoal reclama por algumas consultas, algumas especialidades, mas, olha, veja só, o posto da Coab 2 fez tantas consultas esse mês, o outro posto fez tanto isso, tanto aquilo. Deixa de ser especulação. Não, e é verdade também que ninguém está aqui dizendo, olha, Carapicuíba está muito diferente dos outros lugares. Todos os lugares a gente sabe que a saúde é um problema nesse país, nossa saúde pública, mas é o que o senhor hoje está falando. Venha falar com o povo. Quando uma autoridade vem aqui, ou vai para os jornais, não fala com o dono do jornal, nem com esse apresentador aqui, não. Fala com o povo. Sabe? Fala com o povo. O povo que quer saber. É, e a especulação é muito ruim, porque o cara sempre aumenta, né, Lobo? Tem camada, chega lá, o cara, por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo, uma pessoa tinha uma consulta marcada, e aí por motivos outros, ele teve que viajar até o interior de São Paulo aqui, ele perdeu aquela consulta. Então ele voltou e, por ter perdido a consulta, tem que marcar outra consulta que vai daqui não sei quanto tempo. Aí tem uma coisa, pelo menos, pelo menos um encaixe, não para fazer aquela consulta que o médico faz, mas pelo menos para trocar a receita, porque ele precisa dar do medicamento, para tomar. Então tem uma pessoa para fazer nesses casos. Não dá para passar no médico, porque tem fila, tem gente, tudo bem, mas para trocar a receita. Agora, o que ele vai fazer? Ele precisa de tomar o remédio, que é remédio contínuo, remédio permanente, Não pode ficar sem tomar. Não pode ficar sem tomar. Com o próprio nome disso. Ele não pode comprar o remédio sem a receita. Ele não pode comprar o remédio sem a receita. E não tem quem dar, porque ele perdeu a consulta por um problema particular, que ele teve que ir para o interior. Isso foi uma pessoa que eu vi, mas vi outras pessoas comentando. Por qualquer motivo, chegou atrasado, perdeu a consulta, que está marcada, agendada. 8h10, 8h20, 8h30, 8h30, onde diz o seguinte, que do posto de saúde, o médico é obrigado, em 4h, atender 16 pessoas. Brincadeira. 15 minutos, por cada um. Mas sempre há acúmulo, e o chefe do posto, quase sempre, encaixa. Você pega, por exemplo, um médico que tem lá na Coab 2, o doutor Luiz, o doutor Luiz Cláudio, que é venerado pela maioria das pessoas da Coab, porque é uma pessoa que, para ele, pode estar caindo trovoada, caindo no bocão. ele é uma pessoa, rapaz, que ele atende com o maior carinho, ele, uma pessoa com o maior carinho. E, resultado, ele não pode, aí encaixa mais, de 16, encaixa mais 4, vai para 20. Vai para 20. Isso desgasta também o médico, desgasta o profissional. Às vezes não sai uma consulta de direito, como devia ser, né? Então, o que acontece? são coisas que dá jeito de resolver. Pelo menos para amenizar essa coisa. Aí, aquele, aquele que está querendo jogar mesmo no ventilador, ele não quer nem saber. Como ele diz lá, não, agora não, agora desde o começo do ano. Isso aqui não tem saúde. É verdade. Quer dizer, fica ruim, né? É triste, é muito triste. Triste. Queria dizer aqui para o ouvinte do Jornal da Terra, que a partir de janeiro, eu, eu vou criar um hábito aqui, vou pegar o carro e vou passar, vou transitar por serviços públicos e ouvir a população. Tipo, reportagem de flagrante mesmo. É. E, vou trazer os problemas para cá. E aí, vai caber a essas autoridades, a esse, essas equipes de comunicação, que produzem tão habilmente os releases, vai caber a elas, vir e dar uma resposta para a população. Então, me aguarde. Janeiro, esse ser aqui vai tirar uns diazinhos aí de, de descanso, mas na volta, vou, vou criar o hábito diário de passar por serviços de todas as cidades. E o lobo também descansa, né? Preciso, viu? Não é só o cordeiro que descansa, o lobo também. Não precisa descansar, viu? É. E aí, quando ele vir em janeiro, vem com as garras, vem com as garras afiadas. É. É isso. O Ivano como nunca. São cinco e quarenta e dois, hoje nós estamos aqui com o senhor José Araújo, falando de Carapicuba. Tem outro assunto de Carapicuba que eu quero falar com o senhor depois, senhor José Araújo. Mas, agora a gente vai fazer um giro de notícias, vamos passear por algumas outras cidades aqui da região, contar o que de principal está acontecendo na região. e já já voltamos às cinco e quarenta e dois. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Com o objetivo de estabelecer a política de humanização do atendimento nas unidades de saúde, por meio da motivação e da valorização dos funcionários, nesta semana a prefeitura de Itapevi deu início ao projeto Cuidando do Cuidador, que neste primeiro momento acontece na UBS Dr. Nicanor Abreu, no Jardim da Rainha. A partir dessa iniciativa, a unidade recebeu temas voltados à dinâmica de grupo, motivação, trabalho em equipe e o investimento na autoestima. O projeto é coordenado pela psicóloga e terapeuta comunitária Rosana Marcílio de Freitas e pela psicóloga Thais Aparecida de Oliveira, médicas da unidade. De acordo com a coordenação do projeto, os encontros serão mensais e deverão elevar a dinâmica e a união entre os funcionários. A partir do ano que vem, a ação vai continuar e a proposta é que seja estendida para as outras unidades de saúde de Itapevi. A ETEC Itapevi, localizada no polo da Universidade Aberta do Brasil, está com inscrições abertas para o vestibular dos cursos de serviços públicos, administração e informática para a internet, todos com duração de três semestres. As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente através do site www.vestibularifsp.com.br. até a próxima sexta-feira, dia 29. Ao se inscrever, o candidato deverá optar pelo polo, curso e período desejado. O valor da taxa varia de acordo com a modalidade de curso. Se somados os três cursos, o vestibular representa a disponibilização de mais de 150 vagas no polo de Itapevi. A prova será realizada em uma única data, no dia 15 de dezembro, e a lista com a classificação geral dos candidatos sairá no dia 7 de janeiro. Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato pelo telefone 3471-6125, repetindo o telefone de informações do vestibulinho da ETEC Itapevi, 3471-6125. Após a reunião entre o prefeito Sérgio Ribeiro e Gessé Cassundé, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Carapicuíba, os servidores da saúde de Carapicuíba decidiram manter a greve no setor. A reunião realizada nesta segunda-feira e serviu para a categoria apresentar suas reivindicações e, segundo o sindicato, foram negadas por Serjão. A greve teve início na última quinta-feira e chega ao sexto dia com a adesão, principalmente dos enfermeiros. Segundo o sindicato, a paralisação visa atender, prioritariamente, as reivindicações dos servidores do setor de enfermagem, como a redução da carga horária para 30 horas semanais. Além disso, os grevistas também pedem aumento no pagamento de insalubridade de R$ 130,00 para R$ 336,00, reajuste do cartão alimentação para R$ 100,00, pagamento do piso de dois salários mínimos, além de duas folgas semanais para os demais funcionários da saúde, contratados pela Prefeitura. Jornal da Terra. Apresentação Rodrigo Lobo São cinco e quarenta e seis, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é a nossa notícia. Hoje, recebendo aqui o senhor José Araújo, nosso comentarista de política de Caraciba. E na notícia você viu por completo a informação sobre a greve da saúde de Caraciba. Daqui a pouco tem mais um assunto de Caraciba. Antes, senhor Araújo, nós, o senhor estava comentando comigo fora do ar, sobre o senhor é um bravo lutador contra a construção dos incineradores, autor da célebre frase Deus cria e o diabo queima, é isso mesmo? É isso. Ai, ai, ai. E o Gerson aplaude para uma ou para outra. Então, inclusive, vou falar mais uma vez aqui, se você quiser conhecer esse movimento contra a construção de incineradores, www.incineradornal.net E conheça, se você também é contra os incineradores, se você quer saber um pouco mais a respeito dos problemas causados por quem mora nos arredores de incineradores, também nesse site, incineradornal.net Conheça lá. E o senhor Zé Raújo estava me falando aqui que é uma questão muito particular aí de uma... de uma... de um bairro que existe atrás do quarto Bibi, é isso? É Nova Quitaúna. Aqui é o bairro da Quitaúna. Ali tem o quarto Bibi e qual outro? Tem o quarto Bibi, tem o 39, né? O 39º Batalhão. Que tem um monte de letra que a gente não sabe o que dizer. Pai tá vindo, né? Mas o quarto Bibi, a gente corria de medo dele, né, Jair Farsão? Todo mundo tinha medo de servir no quarto Bibi. Era onde era o antigo GK90, aquela coisa toda. O quarto Bibi é o de infantaria. É de infantaria. Todo mundo tem medo de infantaria. É tudo, porque é medroso, infantaria. A maioria hoje é perfumaria, isso aí. Não tem rabo. Ali é Batalhão de Selva, onde eu fui lá em Bato Grosso. Para mim, isso não é vida, não. Mas antes de entrar... Já escapei há muito tempo. Mas antes de entrar nesse evento, como você falou de Barueri, tem uma convocação aqui, está na internet aqui, para... Indignada a população de Barueri e região, nesta data acontecerá na Câmara Municipal, a partir das oito horas da manhã, a quarta edição do Fórum Regional, com a presença de líderes empresariais, diversos politiqueiros... Essa é a convocação que está sendo tendência. Dentre eles... Os adjetivos é tudo do texto. Dentre eles, entre parênteses, o atual prefeito e o governador do estado, Geraldo Alckmin. Em Barueri, isso, tá. É, lá em Barueri. E lá nos encontraremos para dar-lhes nossas boas e nossas... Boas-vindas, entre aspas. Está aqui no... Seja bem-vindo. Mostrando toda a nossa insatisfação e repúdio contra a empresa Fox. E seus interesseiros, que pretendem instalar a usina toxa e cancerígena de incineração de lixo, na aldeia de Barueri. Vamos todos lá. Com faixa, pito, pintura nos rostos, batendo panela, gritando bem alto, fora usina, tal, 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 tal. Compartilha, aqui tem o chamado. Agora, o que eu vejo nisso tudo... Quanto vai ser? O senhor falou a data. É sábado agora, né? Sábado agora. É sábado. Na Câmara Municipal. É dia 30. É dia 30, a partir das oito horas. Não, sábado é 30. Sábado, sábado. É isso. Na Câmara Municipal, a partir de que horas? Na Câmara Municipal de Barueri, a partir das oito horas da manhã. Da manhã. Da manhã. Fazer um panelaço lá na manhã. Agora, o que eu vejo, o Lobo, e aí eu vejo com um pouco de preocupação, o seguinte, porque o pessoal dos Black Box, entraram nessa coisa, eu estava vendo na internet, já mais de duzentas confirmado a presença lá. e ele chega a dizer o seguinte, a Câmara de Barueri não é deles, é nossa, Black Box. Então, não pode convocar ninguém para ir lá, infelizmente. É complicado. O evento foi sabotado. É complicado. É complicado. Porque esses caras são violentos. Não, é complicado porque, às vezes, foge do... Às vezes, sempre foge. Foge do objetivo principal. Vai lá, vira quebradeira. Não, lutar contra os indas, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. O Vasco Justo, tudo. Agora... Entrou o Black Box, aí... E o outro assunto que nós estávamos falando aqui é o seguinte. É Quitaúna. É Quitaúna. Tem uma vila ali, o senhor sabe o nome da vila ou não? Lá eles chamam de Vila Quitaúna, né? Mas lá eles chamam de Rancho Comanche. Tá. E lá tem... Lá é um reduto de criação de cavalo e tem algumas famílias que moram lá também. Moram lá. E cujo acesso dessas famílias é através do quartel. Ali tem a entrada do quartel, sai à esquerda para o lado do campo de futebol. Sim, e eles não são visíveis nem da Castelo e nem da Autonomista. Não são visíveis. Ninguém, pouca gente até sabia que existia essa vila. E lá tem cerca de quantos cavalos? Em torno de 200 cavalos. E aí o que acontece é que há um projeto para construção, foi designado, estão querendo designar aquela área para construir os incineradores, eu acho. A princípio, segundo foi informado todo aquele pessoal, que era para urbanizar com construção de apartamento, prédio e tal. E agora vem o... Foi até uma... Já houve até verba enviada para isso. Segundo as informações que houve. E agora estão pensando em destinar essa área, precisamos checar isso com prefeitura, para a construção do incinerador. É, então lá funciona a Associação dos Tropeiros de Osasco. O ato. O ato. Então, tem aqui, ó, prova de marcha, muá e equino. Então vai ter um festival no dia 8. Vai ter um evento dia 8 de dezembro, a partir das 10 da manhã, do pessoal, a primeira festa da Associação dos Tropeiros de Osasco. E a gente até pode divulgar, a gente divulga eventos aqui. Mas o que nos leva a falar desse evento aqui, Sr. Araújo, é que há uma... Esse pessoal do ato, sabendo da possibilidade da construção da usina lá, da intenção pelo menos, eles prometem se movimentar para que isso não aconteça. Inclusive, os comandantes da unidade do Exército, é isso? É porque parece-me que tem alguns oficiais... São contra. Que tem cavalo lá, Nara. Que tem cavalo e tal. Ninguém quer estar do lado de uma usina, né? Enfim, é complicado. É complicado, é complicado. E estão prometendo uma rebelião, é isso? Não, eles falaram o seguinte... Quantos cavalo vão botar na porta da prefeitura? Eles falaram que em torno até de mil, porque eles têm ali 200. Mas acontece que eles têm contato com outras áreas da região... Vão levar todo mundo para a porta da prefeitura. Eles dizem que vão... Contra isso aí. Contra isso aí. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. São 5h53. Eu vou entrar em contato com o pessoal do Ato, que é a Associação dos Tropeiros de Osasco. Inclusive, tem esse evento aqui do dia oito. A doutora Débora, que é a veterinária. Esse evento do dia oito aqui, que é a primeira festa deles, tem o apoio, inclusive, da prefeitura. É, tá. De Osasco. Apoio aqui, escrito aqui, apoio do vice-prefeito Valmir Pracidele. E vamos saber até onde... A verdade nisso, né? É verdade, se dá essa intenção de construir a... A usina lá. A usina. Vamos entrar em contato com o pessoal da associação e também a veterinária doutora Débora para saber disso aqui. Vamos falar aqui no Jornal da Terra. Muito obrigado por trazer essa informação. O senhor, que é um cara que se estiverem ali construindo uma usina para queimar... O senhor vai aonde for. For na China, o senhor é contra lá. Em qualquer lugar, não. O senhor é de incineração, não. Coisa do demo, isso aí. É, tá aí. Tá aí, tá dizendo aqui, ó. Enquanto Deus cria tudo maravilhosamente, criou e deixou aí, o homem, com o diabo inserido no corpo, faz todo esse tipo de coisa aí, sabe? Falou agora o profeta José Araújo, o pastor José Araújo. O senhor José Araújo, a gente precisa dar um tchau para o senhor. E só reiterando que se você quiser saber mais sobre o assunto incinerador, contra também, porque é assim, traz uma série de males à saúde das pessoas, é cancerígeno, sim, tudo que é expedido lá. Acesse o site www.incineradornau.net. www.incineradornau.net, tá? Ali você vai ter mais informações. É isso aí, Lobo. E aí, volta a dizer, quando o Lobo afirma que quando não há informação... Mora a especulação... A especulação, tá aqui. Você veja, uma festa patrocinada, tendo o apoio do prefeito da prefeitura de Osasco. Sim. Um boletinho aqui, um folheto, né? Convidando o pessoal pra essa festa e ao mesmo tempo vem isso em cima dessa coisa. Então... Vamos tirar essa especulação, vamos ver se é verdade que eles pretendem, se pretendem mesmo construir lá. Agora, se pretender, já estamos sabendo que os caras vão enfiar uma cavalaria inteira ali na Avenida Bussocaba. É complicado, né? E junto com os outros cavalos que estão lá dentro, aí eu quero ver... Não fala assim, não fala assim, não fala assim. O cavalo é por conta do seu José Araújo, não é por conta desse apresentado. O seu José Araújo, muito obrigado mais uma vez, um prazer sempre em revê-lo. Até a próxima semana. Se Deus quiser. Bom, tá terminando mais uma edição aqui do Jornal da Terra, nesta terça-feira, 26 de novembro de 2013. Está chegando o meu amigo Ademir Laurentiis e o som do sucesso. Jornal da Terra tá de volta amanhã, 5 da tarde, aqui no AM 1330. E amanhã, conversando com o presidente da Câmara de Santana de Parnaíba. Vamos falar de eleição, vamos falar do que os vereadores votaram, do que deixaram de votar nesse ano legislativo de 2013. Tudo sobre o legislativo de Santana de Parnaíba amanhã, com o presidente da casa, Nequinho de Sante, aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Um abraço, paz e bem. Não esqueça, onde não há informação, como disse aqui o senhor Araújo, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.